Fala pessoal, tudo bem? Vocês se lembram daquele espírito olímpico que tivemos em Brasília? Pois é, a chama não se apagou e no dia 28 de novembro teremos outro evento, dessa vez em Tocantins, é isso mesmo. E teremos a presença de Daniel Dias, atleta paralímpico, que ganhou 14 medalhas de ouro. Exatamente, é muita coisa. Ele tem uma história linda e vai contar um pouco para os jovens, um pouco desse espírito olímpico que ele tem de sobra. Então você não perde, vem com a gente. The Mais Jovem by Renapse e Fundação SES, parceiras no Olimpismo 365.